Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a passar delineador e enquanto isso eu vou bater naquele papo maravilhoso com vocês, tá bom? Então vamos que vamos. Primeiramente eu vou passar um brilho aqui, um glitter nessa maquiagem maravilhosa. E é isso gente, então vamos que vamos com ensinar a passar delineador, tá bom? Então, primeiramente, você que tá iniciando agora, compartilha agora esse vídeo pra sua amiga, pra seu amigo, pras primas e vamos que vamos. Primeiro aí você vai fazer um risquinho assim, ó, normal. Depois você vai fazer assim e vai direto sem medo. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não consigo. Gente, é só você não ter medo. Essa, esse é o segredo, tá? Agora eu vou. Opa! É muito fácil passar delineador, é como se fosse uma... Fazer um charme pra mim. Pegar ele. É como se fosse você desenhar uma folha de uma árvore. Gente, eu tô com pressa de gravar esse vídeo, tá? Quando eu era mais nova, né, que eu não podia sair de casa, porque minha mãe não deixava, certo dia eu fugi de casa e fui na carmesse, né? E oriento vocês, filho, obedecer seu pai e sua mãe. Por mais que o protetor que seja, tá? Depois lá na frente você vai entender por que que era aquela proteção. Porque minha mãe foi muito protetora comigo. E hoje eu entendo como é o mundo. Então, assim, o mundo não é fácil. O mundo tá cheio de coisas pra oferecer para os seus filhos. Também não prenda muito os seus filhos, né? Regra, né? Não precisa também de prender 100%. Eu fui uma pessoa que... Minha mãe foi muito... Protegeu muito, muito, muito mesmo. E por isso eu... Às vezes eu fugia, né? Voltava pra casa. Passava dias fora. Deixava todo mundo preocupado. Na minha fase de adolescência, né? Então, é isso. Fica a dica aí pra vocês, tá bom? E é isso. Tchau, tchau, galera. E esse é o look aqui de hoje. Tô amando.